A verdade é que eu sempre trabalhei com o povo, desde os meus 17 anos de idade. Hoje, aos 35, são 18 anos, trabalhando com, principalmente, o público jovem. Eu sou professor de judô, assim como o nosso companheiro aqui da casa, Aurélio Miguel. Toda a minha família judoca, lá no estado do Rio de Janeiro. Meu pai, fundador do judô na Baixada Fluminense. Minha mãe, uma das primeiras campeãs carioca do Rio de Janeiro. E todos nós, tanto eu quanto meu irmão, toda a parentela, crescemos na área do judô. E, através do judô, eu podia dar aula e ajudar nas escolas. Eu sempre tive esse desejo de ajudar as pessoas.